Brinquedos que soltam peças, chuveiros que dão choque, latas que cortam a mão na hora de abrir a tampa. Exemplos de situações do dia a dia que causam risco à saúde e até à vida dos consumidores. Para isso foi lançado um guia que vai ajudar empresas a promover o recall de produtos. A ideia é garantir a proteção ao consumidor. Quem compra um produto ou serviço nunca imagina que pode estar correndo riscos. Mas é o que acontece em muitos casos, mesmo quando o consumidor segue todas as instruções de uso dos produtos. Isso é mais comum do que a gente possa imaginar. Só que muitas vezes isso é tratado pelo cidadão brasileiro como uma própria culpa. A culpa foi minha que não cuidei bem do meu filho e por isso o brinquedo machucou o meu filho. Então é importante que o consumidor saiba que as políticas públicas que reúnem a defesa do consumidor, saúde, metrologia, estão envolvidas para cada dia a mais esse produto. O brinquedo, o serviço, o aparelho eletrônico, esteja na mão do consumidor de uma maneira que não vai causar nenhum prejuízo à saúde deles. Para defender produtos e serviços de qualidade, afastando assim riscos à saúde e à segurança da população, a Secretaria Nacional do Consumidor, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e o Inmetro promoveram um seminário para fortalecer a atuação desses órgãos. Durante o evento, foi lançado um guia prático do fornecedor para a realização de recall, que é quando a empresa comunica aos consumidores que um determinado produto foi considerado perigoso. A ideia do recall é que os clientes possam trocar o produto ou ter o conserto garantido. Para que um produto chegue a ser chamado para um recall, é preciso que os consumidores denunciem os danos causados. Para ajudar nessa tarefa, o Inmetro tem um portal na internet que permite a qualquer pessoa relatar casos de acidentes de consumo. O Inmetro analisa os registros e os casos mais graves são investigados. As informações ajudam também a traçar um panorama dos acidentes de consumo no país. Por exemplo, no período entre 2006 e 2014, mais de 30% dos acidentes causados fizeram com que as vítimas se afastassem do trabalho. Já cuidados médicos foram necessários em 37% dos casos. Entre os produtos que mais causam acidentes estão os utensílios domésticos, produtos infantis, embalagens, eletrodomésticos e alimentos. É importante que o cidadão, que o consumidor brasileiro, denuncie. Denuncie o chuveiro que dá choque, denuncie a bicicleta ou brinquedo que causou um problema para o filho. Denuncie um restaurante que, contumazmente, tem ali um produto que gera um mal-estar físico para o consumidor. E um automóvel que, eventualmente, ele não se sinta seguro por alguma razão. Porque é só a denúncia do consumidor. E a integração dos órgãos de defesa é que vão permitir que os produtos sejam cada dia mais seguros no Brasil. O Brasil mudou muito nos últimos anos, tem um novo universo de consumidores. Nós temos que garantir a cidadania na área de consumo para todas essas pessoas que agora podem consumir. E, portanto, devem ter seus direitos respeitados. Além do site do Inmetro, é possível denunciar acidentes de consumo aos PROCONs, à Vigilância Sanitária e aos Institutos de Pesos e Medidas de cada Estado.